Fala, povão! É... Seguindo a série aqui de Dezembro da Luta. Agora vamos zerar com outro trio secreto. Só deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tá. O volume tá... O volume parece normal. Acho que é, não é... É, já fiz o cálculo aqui, beleza. Acho que não vai ficar nada errado. Vamos ver se as configurações de batalha estão certas. Muito bem. Como vocês já puderam ver aí pela capa, né? Eu peguei uma lista na internet, né? Eu tinha pegado a lista de trios secretos da KOF 97. Eu pensei, peraí, e na 98? Deve ter também, né? Aí eu acabei vendo que não só eram trios secretos, como também eram justamente as imagens que eu via na galeria da KOF 98 de Playstation 1. E eu achava que aquelas imagens não existiam no arcade. Mas existem, só que você tem que liberar com o trio secreto. Então, obviamente nós não vamos fazer todos aqui, porque se fôssemos fazer todos, já daria todos os vídeos do mês. Mas, vamos começar. Hoje, como vocês já puderam ver a capa e a lateral do vídeo aí, vamos de... Ouro, o todo poderoso, né? Joy, um bom jogador. E Yuri, não tem a Shang-Fei aqui, então ela é minha favorita. Peguei a Yuri normal, porque eu não sei se... Se há algum risco de você jogar com a Yuri com o Start aqui e anular o... O final secreto, ou o Joy com o Start também. Vamos jogar coisas normais que já são bons. Apesar de que a Yuri normal me agrada mais do que a com o Start. Não vejo problema em jogar com aquela Yuri lá, mas... Agora o Joy eu prefiro o normal mesmo. Obrigado. O Joy com o Start não é... Não é muito a minha praia, não. Ah, é. Eu tô gravando alguns vídeos em seguida aqui, pra poder ficar tranquilo no dia de upar. Então, eu gravei agorinha. O vídeo da KOF 97 lá. É, tem um jogo pior que tem... Tem mais alguns truos secretos pra gente fazer lá. Mas vamos dar prioridade por enquanto, depois desse vídeo aqui, pra gameplays de outros jogos, né? Senão vai ter só The King of Fighters aqui. Vamos trazer outros jogos de luta aqui, pra não parecer que eu só jogo ele, né? O que já me coloca na frente de muito youtuber aí, que... Diz que joga jogo de luta, mas quando você pergunta qual, o cara só fala... Killer Stink... Killer Stink e Tekken. Ah, Street Fighter. Tipo, tá. Você joga os atuais. Você joga outros. Os bons, por exemplo. Aceita? Ah, não aceitou. Porque não tem jeito, né, cara? Não tem como negar que... A KOF 98... A KOF 98 é provavelmente o melhor jogo de luta já feito até hoje, velho. Um jogo mais equilibrado. Por mais que tenha Gorus Daimons e Chris, e alguns outros personagens overpower aqui, todos os personagens são bons. Não tem como você dizer aqui que tem um jogador ruim, hein? Eu sei que na maioria dos jogos de luta é a mesma coisa, principalmente em Tekken, né? Tekken todo mundo tem um combo absurdo lá. Eita, Harry, para com isso. Mas... Ainda assim tem jogadores que estão muito acima dos outros, né? Aqui não tem jogador secreto, apelão. Aí você fala... Pô, mas tem o trio de Yashiro, ué. Grandes coisas o trio de Yashiro aqui, cara. Eu acho até que... É melhor jogar com o trio de Yashiro normal. Sem ficar fazendo... Escolhendo eles com o start aqui. Eles praticamente só mudam o padrão de ataque, né? Eles são praticamente outros personagens... Reaproveitando os sprites. Mas não chegam a ser mais ladrões, não. Muito bem. Deu para vencer ali de boa o primeiro trio. É, a 98 eu jogo há muito tempo, né, cara? Então... Eu não tenho tanto problema para jogar ela. Igual a 7, que eu ainda apanho de vez em quando. Perco o crédito. Será que eu... Eu já joguei a 98 e perdi alguma vez, desde que eu comecei a gravar o canal, já, né? Se eu não estiver enganado, a primeira live que eu fiz no canal foi da 98 e eu perdi o... Eu perdi alguns créditos para o último trio. Pega... Oh, eu adoro esse combo. É uma pena que esse combo só funciona no canto, cara. Você faz um reverso no cara. Na hora que o reverso pega, você já faz diagonal para frente com um chute fraco. Aí isso meio que libera o Goro para fazer outro movimento em seguida, não tem? Aí você faz o Rory, pega o cara deitado. E depois do Rory com o cara deitado, você pode fazer o diagonal para frente com um soco fraco. Fode que ele cata o cara no chão, cara. Parece um combo complicado, explicando, mas... É, sai para o reflexo depois que você se acostuma. Eu estou esquecendo de fazer o gancho e rola dele aqui. Deixa eu ver se a máquina vai me dar uma chance. Ah, para com esse furacãozinho do fresco aí. Muito bem. É, você vê que o básico desse combo que eu expliquei funciona em qualquer lugar, né? Mas tem que estar no canto para você poder catar o cara. Vamos para o Rory 3. Ah, é, o Shang também é outro overpower, só que o Shang, a apelação dele é mais com os golpes normais mesmo. Pô, sacanagem, a máquina dá um pulo. Fingindo que vai bater e faz uma catada que não tem defesa, não tem como escapar. Muito bem. É, eu estou com um trio bom aqui, eu não posso reclamar desse trio não, cara. Acho que o meu pior jogador aqui nesse trio seria o Goro, porque eu não sou tão bom assim com ele. Eu roubo até mais com a Yuri, ou com o Joy, do que com o Goro. Muito bem. Eu podia ter pulado com o pé, com o pé, mas vamos garantir que vai pegar. Pulando e fazendo seco. Ah, é, vocês viram? Olha que o golpe dela pegou dois hits, cara. É por causa do tamanho do Shang. Personagens muito grandes, tipo o Shang, o Egoro e o Yamazaki. Esse diagonal pra trás com o chute dela que ela sai fazendo um helicóptero, igual o Hatsenpoukiako do Ryu. Ou, na verdade, o dela é copiado da... O dela é copiado não, né? A Sakura do Street Fighter copiou esse golpe da Yuri, né? A SNK e a Capcom ficavam trocando suas farpinhas lá na década de 90 desse jeito. Botavam personagens pra imitar outros na cara de pau, não tem? Depois teve golpes da Sakura que a Yuri imitou. Um foi pegando o golpe do outro, cara. E na boa. Isso não gerava problema nenhum entre as empresas, cara. Isso não gerava problema nenhum entre os fãs. A gente sabe que a maioria dos jogos de luta se inspiraram em Street Fighter, cara. Então se for pra falar assim... O jogo tal é o melhor de todos, que os outros se inspiram nele. Cara, o único jogo que você pode falar isso é o Street Fighter 2. Antes disso, o padrão dos jogos de luta era todo diferente. Até o próprio Street Fighter 1 tinha um padrão diferente, né? Então... Esses personagens que usam um golpe um do outro aí... Apesar de que a SNK foi bem original, né? Você não vê muita cópia de Ryu e Ken no Street Fighter. Com exceção do Ryu, né? Minha nossa senhora. O Ryu é o Ryu, né, velho? É a versão do Ryu da SNK. Não vamos nos esquecer que... A SNK foi fundada pelos caras que fizeram o primeiro Street Fighter, né? E alguns deles declararam que os enredos, os personagens que foram criados pra SNK, teriam sido criados pra cá, ponto. Olha o que acaba com o jogo fora, cara. Eu não sei o que eles aprontaram lá pros caras serem demitidos. Ou... Pra eles terem saído da empresa, né? Mas ainda assim... Eles se uniram e criaram a SNK. E acabaram criando sua própria... Sua própria franquia de lutas de sucesso, né, cara? Competindo direto com... Com a maior de todas, que é a Street Fighter. Pra mim, claro. Pra mim, a melhor franquia de luta de todas é a do Ryu Fighters, né? Mas o Street Fighter veio o primeiro e serviu de inspiração pra todos os outros. E eu não sou louco de negar isso. Eu não sou burro de negar isso. Tô vendo uns caras na internet dizendo aí que... Quem começou com toda a fórmula de videogames que nós temos hoje foi a Sony. Cara, quando eu escuto isso... Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Mas que, cara... É muita falta de informação, né? Foi a Nintendo que criou a fórmula que nós temos hoje, pessoal. Que a propósito, a Microsoft já tava fazendo o possível pra estragar... Mas não tá conseguindo, né? Tá tentando transformar jogo em serviço? Ah, vá, Microsoft. Lança jogo bom que todo mundo compra. Eu já devo ter falado isso pra vocês em outros gameplays, né? Eu não compro a Xbox porque eu sou hater da Microsoft. Ah, eu não gosto de eles. Não sei o que não. Eu não compro a Xbox porque não tem nenhum jogo que eu queira, cara. Teve três videogames da Microsoft durante os anos. Três. Três gerações. Dessa... Cara, eu tô tentando fazer o gancho do goro. Dessas três gerações... Apenas dois jogos dentro dessas três gerações me interessaram. O Blue Dragon e o Tales of Vesperia. Que praticamente tem no Playstation. Mas a Microsoft pagou pro jogo no ocidente ficar só com eles, não tem? Então, cara... Três videogames e só ter dois jogos que me interessam já dá a dica de que eu não tenho o mínimo motivo pra comprar o console. Mas vamos lá, né? Quem sabe... Quem sabe o... Se a Microsoft tiver a coragem, a ousadia de lançar o próximo videogame, ela não pare pra pensar um pouquinho e faça... E faça acordos com a empresa japonesa. Mas assim, acordos de exclusividade, né? Os fãs da Microsoft gostam de dizer que eles são muito ricos, que eles têm dinheiro pra comprar a Sony e a Nintendo. O que é uma das maiores piadas do mundo, porque a Microsoft já tentou comprar a Nintendo em 2001 e não conseguiu. Vocês não sabiam, né? Então, quem é fã da Microsoft aí, vocês não sabiam que a Microsoft lançou o Xbox, mas o plano dela era de que ela lançasse Nintendo sendo dela. Ela tentou comprar a Nintendo toda, e a Nintendo deve ter dado uma banana pra eles, né? Que seria a reação mais normal de fazer. Que eu vou me vender. Eu tô no sucesso aqui. E vou me vender pros caras que eu nem sei o que vão fazer com a minha empresa. Claro, tem muita gente que venderia, né, cara? Estaria lá na presidência. Só que na época, se eu não estiver enganado, quem tava na presidência ainda era... da família dos fundadores, né? Ainda não era o Iwata, mas o Iwata não teria vendido nem ferrado. Aí praticamente, o... o Xbox é um videogame que nasceu por birra, né? Ah, vocês não vão se vender pra gente? Então nós vamos fazer o nosso próprio console. Vocês vão ver. E agora estão aí. Não conseguem fazer jogo que presta. E estão tentando convencer todo mundo de que não deve ter jogo no videogame. Tem que ter só online e serviço. Ah, tá. Tá bom. Depois não vende os consoles. Eu tô sabendo aí, né? Não sei. Eu tô sabendo que o Xbox One não tá... X não tá vendendo nada. Oh, Yuri, tá maluca? Para. Você é caixista agora? Não, você não tem as cores da caixa. Você tá com as cores, ou sei lá... De um dos botões do Super Famicom, né, no máximo. Ou o círculo do Playstation. A Sony também nasceu, né? O Playstation também nasceu. A Sony não. O Playstation nasceu depois de um desacordo com a Nintendo, né? Vocês estão vendo como que os concorrentes da Nintendo nasceram praticamente graças a ela, cara? Nego não para pra pensar nesses detalhes, né? Ficam aí querendo que a Nintendo vá à falência. Eu, na minha opinião, não queria que nenhuma empresa fosse a falência. Eu queria que a Microsoft, pelo menos... Sim, na boa, cara. Se a Microsoft tiver a cara de pau de lançar um próximo videogame. Depois do X. Que já não tá vendendo muito bem. Que, pelo menos, eles... A primeira coisa que eles têm que anunciar é... Nossos exclusivos vão voltar com tudo. Investimento total pros exclusivos. E já estamos fechando acordo com umas 5 empresas aí de JRPG. Pra trazer os jogos apenas pro nosso console. Mano, eu compro esse videogame no lançamento. Se eu tiver a grana. Se eu não tiver, no dia que minha carteira abrir de novo, eu tô comprando esse videogame. Eles não tinham prometido 5 JRPGs exclusivos pro... 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 Pro Shone? É, tô dando um gólico na coca aqui. Eles tinham prometido. Cadê esses JRPGs? Eu não vi, cara. Até agora eu não vi nada, não. Oi! O problema é, né? Os caras que fazem acordo de exclusividade lá com a Microsoft. Eles estão preocupados em vender no Japão. E no Japão eles não conseguem vender, né? E aí, não vendendo lá, o jogo não é feito. Se não for feito, não vem pro ocidente nem ferrando. Então... Vai ser difícil o Microsoft... Fazer sucesso no Japão, né? Se não fizer sucesso no Japão, eles não fazem JRPG pro Xbox, cara. Então... É, quando... É, sem levar em consideração o Square, né? Square que... A Square é grande, né? Apesar de que depois a gente... Depois você checa aí o número de vendas do Final Fantasy XV na versão de... De Xbox. E ver a discrepância que deve ter comparado com a versão de... PS4. Eu vou pegar o Final Fantasy XV no... No PC mesmo. Mas se eu quisesse jogar ele hoje, eu jogava, né? Meu irmão tem a mídia física do PS4. Caramba, o Goro arranca muita vida nesse jogo. O Goro é muito ladrão, né, velho? Ainda bem que... Terminar o jogo com um trio secreto que envolva o Goro... É facilidade, é tranquilidade pra zerar o jogo. Eu tô só discutindo com vocês e jogando num piloto automático aqui, cara. De boa. Eu tô jogando num automático isso aqui. E falando com vocês, eu tô pensando mais no assunto do que no gameplay, cara. Tanto que eu nem lembro mais como que foi o... Como que foi a luta anterior, cara. A luta anterior do round, não, né? Tô falando... A equipe anterior que eu venci, já nem lembro qual foi, velho. Porque eu tô jogando aqui no automático. É que a 98 já... A KOF 98 pra mim já é igual respirar, né, velho? É igual andar de bicicleta. Não esquece mais. Ah, tinha sido a equipe do Robert. Vamos ver... Joey... Jogamos? A gente jogou alguma vez com o Joey aqui? Jogamos, né? Já jogamos. Eu acho até que eu perdi ele em alguns trios. Cara, já estamos no último trio. Caramba! 14 minutos de jogo, eu tô indo muito rápido. Tá, agora a gente tem que tomar cuidado porque... Os caras tem HP dobrado, né? Nossa, perfeito, velho. Achá! Achá! Essa comemoração aí é só segurar o... O soco forte que você faz. É, aqui na 98 é o único que tem 4 comemorações, né? E apesar do pessoal dizer que em outros jogos também dá pra escolher... Eu não consegui escolher em outros jogos não, cara. Só aqui na 8. Ui! Beleza. Jurei que esse golpe do general ia pegar. Porra! Quebrou a defesa na hora certa. Não! Não! Tá. É melhor o especial não pegar direito do que ser cortado, né? O poder do general é lento, mas ele... Ele corresponde a uma área grande da tela, né? Tanto que quando transformaram... O... Trocaram o comando do poder do general pra... Pra diagonal igual o do Iori e do Kyo... Na 2001... O general virou uma das maiores apelações, cara. Porque... Você fazia o movimento de Shoryuken pra fazer o fio... Então o general virou uma das maiores máquinas de destruição daquela máquina... Daquele... Daquele jogo lá. Simplesmente porque os comandos dele ficaram mais fáceis de fazer. Acho que a SNK nunca mais fez isso, né, cara? Facilitar os comandos de um personagem. Ah, molecada! Ele aceitou o combo e falei... Agora vai ser especial. Muito bem. Cara... Que que o Joy fez aqui, velho? Isso foi um espancamento. Como é que é? Sou o satã das artes marciais? Dessa vez você foi, hein? Dessa vez você foi. E o Goro lá atrás? Esse é meu discípulo. Muito bem. O Rugal aqui... Ah, tem uma manhãzinha pra você apelar pro Rugal com o Goro. Ah, mas... Na boa, cara. Todos os personagens aqui tem um macetezinho pra ver se o Rugal funciona com todo mundo quer pular por cima dele, né? Dá um jeito de derrubar. E pula por cima dele que ele devolta pra fazer no Saika. Mesmo se ele fizer o Saika pro lado que você tá, não pega. Então, você já antecipando esse movimento, você já pode preparar tranquilo o que você vai fazer depois. Beleza. Oi! Muito bem. Se eu fizesse esse Joy asterístico que ela faz aí no canto, com o Rugal, como ele é grandão também, né? Pegaria... Pegaria hit duplo também. Oh! Pro canto? Ah, eu tentei catar ele, velho. Mas eu já tava quase morrendo. O que é que eu seguro? O Goro? Deixa eu estourar a barra aqui e vamos ver qual é o de nós dois que causa mais terror. Não! É gancho, Goro! Ah! Por que não tá saindo gancho nem... Ué! O controle do meu PST está muito louco aqui. Aí, ó. Beleza. Ih, não pegou. Sacanagem! O que eu fiz de errado, mano? Pô, a máquina tá... Tá. Se eu fizer o horro forte do Goro, ele vai pular. Só que tem que ser feito quando ele tá levantando, porque aí dá tempo de eu fazer um golpe depois. Ih, velho. Ou o Joey dá uma de satã aqui de novo. Ou eu vou perder um crédito pro Rugal. Eu não quero perder. Não! Ah, ainda bem que ele tem um pedido especial. Vamos, meu filho. Agora eu tô usando mãe na cara de pau aqui pra vencer. Pô, não era isso, não. Eu tenho que soltar um poder. Contando o que ele vai fazer. Ai, perdi. Perdi a barra. Isso! Uuuuh! Eu já tava achando que eu ia perder, velho. Como é que eu vou fazer pra acertar um especial nesse cara, velho? Muito bem. Aqui, né, agora a gente pode cortar esse começo, né? Vamos deixar rolar as ceninhas? Porque a imagem correspondente ao trio secreto só vai aparecer no final, né? Então, vamos segurar até lá. Vamos adiantar aqui, porque essa cena de crédito é sempre a mesma, né? Hein? Ô, apertei, eu botei errado. Deixa eu ver qual vai ser a próxima imagem. Essa imagem é muito estranha, na minha opinião. Não era pros personagens estarem nesse ângulo aqui, mas tudo bem. Imagem legal. Sempre que o Tony via essa imagem na época do flipeirão, ele falava Olha que esquiva realista. Beleza, e agora eu acho que vai aparecer a imagem correspondente, né? É, só faltava a Yuri colocar a faixa do Japão, né? Então seguraram ela pra colocar a faixa na marra. Então é isso aí, povão. Terminamos aqui mais um gameplay da série Dezembro da Luta no canal. Contra o secreto, que fica mais legal ainda, né? Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E nesse exato momento vai entrar aí na tela a... A play lista dessa série aqui, que eu vou deixar separadinho pra vocês acharem mais fácil. E eu acho que eu não vou colocar gameplays principais e aleatórios aí, não. Vai entrar só a play lista mesmo. Valeu, povão. Fui.